Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre os rios brasileiros, características e a importância da água para o nosso país e especialmente para o estado do Paraná. Neste sentido, para refletir qual a importância da água para a nossa vida, para o nosso país e para o estado do Paraná. Pensando nisso, é importantíssimo identificar de onde vem o recurso água. Se eu acho o recurso água importante, eu preciso entender onde ele está disponível, de onde ele vem. E a principal forma de disponibilidade ou a mais próxima forma de disponibilidade de água para a população em termos do Brasil e de Paraná é através dos rios. Então a principal fonte de água próxima de nós está relacionada aos rios. E ela é extremamente importante para o desenvolvimento de todas as atividades da sociedade. Muitas ou a grande maioria, se não todas as atividades da sociedade, necessitam direta ou indiretamente do recurso água. E aí nós vamos ter várias delas acontecendo no território paranaense e que necessitam da água e que utilizam a água de determinadas bacias hidrográficas para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das atividades. Neste sentido, nós temos então uma bacia hidrográfica que é composta pelos afluentes, pelas áreas de nascentes, que é onde o rio nasce. Essas áreas de nascentes, onde se inicia uma bacia hidrográfica, nós chamamos de interflúvio ou divisor de águas, ou seja, a porção mais alta. Deste ponto, a água vai correr toda em direção ao rio principal e este rio vai desaguar no mar ou oceano ou em outro rio, que aí ali no caso a gente chama de fós desse rio. Nós vamos ter o leito, que é onde passa a água, mas quando eu falo de bacia hidrográfica, eu estou falando de toda a região, de toda esta porção de terras ali que tem a presença dos rios. E aí nesse sentido nós temos a divisão das bacias hidrográficas brasileiras, mas foco aqui na região onde está o estado do Paraná. Nós vamos ter a bacia hidrográfica do Paraná e do Atlântico Sudeste presentes ali. E quando eu aprofundo esse estudo e observo as características da hidrografia somente do Paraná, nós vamos ter ali importantes bacias hidrográficas paranaenses. Como é o caso da bacia hidrográfica do rio Iguaçu, que é a maior, o rio Iguaçu é o maior rio totalmente paranaense, né? Nasce ali nas proximidades de Curitiba e vai até a região lá de Foz do Iguaçu. A cidade recebe esse nome justamente por estar no final do rio Iguaçu desta bacia hidrográfica aqui. Temos outras como a do Tibagi, das Cinzas, do Piquiri, que são também importantes bacias hidrográficas do nosso estado. Localização geográfica aqui da bacia hidrográfica do Iguaçu e também aqui a característica das principais cidades que estão dentro dessa bacia hidrográfica, como Curitiba, São Mateus do Sul, Guarapuava, Cascavel, Francisco Beltrão, entre outras ali que desenvolvem atividades econômicas de todos os tipos e que utilizam a água do rio Iguaçu para isso. Inclusive geração de energia com várias hidrelétricas, entre outras atividades agropecuária e a indústria. A bacia hidrográfica do Tibagi, nós vamos ter ali a região do Alto Tibagi e do Baixo Tibagi. Então ele nasce na porção mais central do estado e vai lá em direção à porção norte, né? Entre as cidades que compõem esta porção aí do nosso estado. Ponta Grossa e Londrina podemos destacar ali como uma das principais. E aí nós temos também a bacia hidrográfica do Ivaí, também extremamente importante ali, né? Nasce na porção central do estado e vai em direção lá ao noroeste, com cidades ali como Ivaiporã, Cianorte e Maringá, pertencendo a esta bacia hidrográfica. Nesse vídeo falamos sobre as bacias hidrográficas paranaenses, os rios brasileiros, a sua importância. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho